Eu não sei por que é que a gente Gosta tanto de repente De quem não gosta da gente Essa vida é engraçada Pois a gente vive amando Sempre a pessoa errada Todas as vezes que eu amo Rezo tanto pra dar certo Mas eu sempre me engano A pessoa que eu amava Sempre me desiludia Não era o que eu pensava Meu coração é mesmo sem juízo Não sabe que eu preciso Deixar de gostar tanto assim Meu coração às vezes me entristece Meu coração parece que não gosta de mim Música Eu não sei por que é que a gente Gosta tanto de repente De quem não gosta da gente Essa vida é engraçada Pois a gente vive amando Sempre a pessoa errada Todas as vezes que eu amo Rezo tanto pra dar certo Mas eu sempre me engano A pessoa que eu amava Sempre me desiludia Não era o que eu pensava Não era o que eu pensava Meu coração é mesmo sem juízo Não sabe que eu preciso Deixar de gostar tanto assim Meu coração às vezes me entristece Meu coração parece que não gosta de mim Música Música Música